Eu queria aproveitar a oportunidade que a gente acabou de ver esse filme, mostrar pra vocês um pouquinho do nosso site que eu acho que o site do Criança e Natureza pode disponibilizar já alguns recursos que podem ser bem úteis pra vocês então aí o endereço do site é criançainatureza.org.br e quando vocês entrarem no site, se vocês descerem um pouquinho, desce um pouquinho por gentileza mais um pouquinho ali escrito Inspirações, vocês conseguem ver esse vídeo então se alguém quiser replicar esse vídeo dentro de casa, na escola, enfim, tá aí disponível ao lado tem uma entrevista incrível do Gandhi Pioski, que inclusive tá aqui com a gente hoje que vale a pena, onde ele fala da questão do brincar com os quatro elementos e daí eu queria mostrar pra vocês a nossa biblioteca porque nessa biblioteca a gente fez, durante todo esse tempo a gente fez uma curadoria dos principais livros, pesquisas, artigos que existem sobre esse tema pensando que justamente quem quiser se aprofundar, quem quiser estudar sobre esse tema aí tá uma incrível fonte de recursos então vamos clicar ali na parte dos livros, por favor aí quando vocês clicarem lá nos livros, aí tá uma série de livros que a gente selecionou e daí se a gente clicar em algum deles, só pra vocês entenderem como é que a gente, isso aí ali tá o título, editor e uma sinopse também, assim, do que que esse livro trata aí voltando lá na biblioteca novamente, por favor isso, aí clica por gentileza na, isso exatamente, pesquisas e artigos, aí tem uma série de artigos tem inclusive um artigo da Leia Tiriba que está aqui com a gente, obrigada professora Leia tem vários artigos aí também, vários estudos, teses, mestradas que vale a pena conhecer pode clicar em qualquer um deles, só pra as pessoas verem como estão disponibilizados a gente sempre coloca uma primeira página do artigo, os que a gente tem acesso a eles em digital a pessoa vai também, quem quiser, consegue baixar também a gente também fez um mapeamento de algumas organizações que já trabalham com a conexão da criança com a natureza, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional volta lá pra gentileza na área de bibliotecas isso coloca ali organizações nacionais isso e óbvio que isso é só um início, né gente, assim, a gente espera que a gente ainda vai com o Teatro Taíca aqui do Rio, o Leque Mateiro, que inclusive é um dos palestrantes aqui hoje Arthur Baldo, que foi um dos nossos palestrantes lá em São Paulo enfim, aí tem uma série de projetos pra quem sair daqui inspirado e quer de uma certa forma potencializar isso, tem algumas organizações que já fazem isso que vocês podem acessar tem alguns vídeos também, enfim, esse é o caminho, que agora vocês já sabem, dentro da biblioteca então tem vídeos, artigos, livros, organizações internacionais, nacionais então a gente já fez esse mapeamento prévio aí eu queria mostrar pra vocês que o Richard mencionou hoje na palestra dele os clubes de natureza, os clubes de família, né e a gente já fez uma espécie de um guia passo a passo o nosso programa a gente tá chamando ele de clubes de natureza e família daí eu queria mostrar pra vocês onde vocês podem achar no site tá ali dentro de nossas ações tá aí, isso é, o livro, né, do Richard Luff que todos vocês tiveram agora a oportunidade de comprar enfim, o seminário que a gente tá aqui hoje e ali, natureza e família então uma vez que vocês entram lá pode entrar lá, por gentileza e o natureza e família como pra quem não estava aqui presente é uma iniciativa que a gente espera até que ela cresça de uma forma espontânea quem quiser ir pra natureza não precisa de uma instrução simplesmente basta ter uma vontade e reunir com outras famílias pra ter encontros mais frequentes na natureza então a gente colocou um guia disponível online tá ali ó ferramentas para organizar um clube isso aí vocês baixam o guia acho que a gente já baixou pra facilitar e daí vocês vão ver então passo a passo como é que mobiliza as famílias o que que precisa pensar no local o que que precisa levar e quando uma vez que tá na natureza que tipo de coisa que você precisa se preocupar então é uma maneira das pessoas se estimularem como o Richard falou as pessoas se reunirem se encontrarem pra estarem na natureza de uma frequência maior os clubes de família tem um papel bem importante porque as pessoas se sentem acompanhadas mais motivadas as crianças também se sentem super motivadas pelo fato de ter outras crianças o Richard mencionou também assim quem as mães e os pais solteiros né acho que essa é uma ferramenta incrível também pra ficar mais fácil estar ao ar livre enfim estar na natureza com outras famílias então a gente queria divulgar isso pra vocês fica aí mais uma ferramenta disponível pra vocês poderem se agrupar e se tornarem famílias mais ativas acho que é isso então obrigada bem continuando daremos a palavra aos palestrantes que estarão aqui apresentando a prática de duas organizações são dois casos de sucesso que promovem a conexão de futuras gerações com a natureza o Ser Criança é Natural e o Instituto Moleque Mateiro nas palavras do escritor e filósofo grego Mikos Kazan Saks a criança encolhe o mundo avidamente ela recebe o mundo em suas entranhas assimila o mundo e o transforma em criança lembro-me de ficar sentado no patamar de nossa casa o sol brilhava o ar ardia e eu fechava os olhos feliz estendia as mãos abertas e esperava Deus então surgia e enquanto eu fui criança ele nunca me enganou surgia sob a forma de uma criança assim como eu e deixava-me na mão seus brinquedos o sol a lua o vento ofereço-te dizia ele são presentes brinque com eles tem muito mais e quando eu abria os olhos Deus desaparecia mas os seus brinquedos ficavam pra sempre entre as minhas mãos verdadeiramente nada se parece tanto com o olhar de Deus como o da criança que pela primeira vez vê e cria o mundo o projeto Ser Criança é Natural nasceu desse encantamento foi criado em 2014 quando a bióloga e socióloga Rita Mendonça conheceu a pedagoga Ana Carolina Tomé uma apaixonada pela infância e por dente de leão aquela flor que as crianças adoram soprar Rita Mendonça ministra cursos, vivências e palestras para aproximar crianças e adultos da natureza seja bem vinda Rita boa tarde a todos eu estou muito emocionada sempre que ver como é que vai ser agora eu estou emocionada pelo evento em si pelo seminário por todo esse processo de construção desse trabalho desse movimento de acreditar de alguma forma a arte dele estou muito emocionada com a vivência que a gente teve agora na hora do almoço foi tão curta e tão rica assim, tão intensa e me deu algumas e me deu algumas essas lanças assim que a gente fica retocado profundamente e essa apresentação incrível da Cris que coisa linda eu vou contar para vocês o nosso projeto Ser Criança é Natural o Instituto Romã o Instituto Romã o Instituto Romã trabalha com vivências com a natureza então é um trabalho educativo no entanto não informativo ele é exclusivamente vivencial a gente trabalha com a educação da sensibilidade a gente trabalha oferecendo experiências para que as pessoas possam ampliar o seu repertório de percepção e a gente inicialmente trabalhou e trabalha ainda com a abordagem da Sharing Nation Worldwide que está com a ação dos representantes aqui no Brasil e depois fomos agregando outras abordagens como a fenomenologia fundamentada em Gates e a ecologia profunda então reunindo famílias para ajudar os pais porque às vezes como nosso trabalho é bem vivencial a gente percebe que é fazendo junto que os pais se dão conta do que se trata não é só ir assim tem todo um processo que acontece quando a gente está com a natureza e às vezes esse processo tem que ser aprendido também para chegar no lugar onde a criança está nem sempre os pais já estão prontos tem o desejo e a vontade os pais são educadores então o objetivo do Ser Criança Natural é estimular e orientar pais educadores para a importância de um contato livre direto e sensível das crianças e de todos com a natureza então uma coisa muito incrível que acontece que eu acho que nos últimos 300 anos nessa lógica de mecanicista na qual nós estamos imersos nós nos acostumamos acostumamos e aprendemos a olhar para a natureza com um conjunto de formas então, por exemplo, a gente olha para essa imagem e a gente vê as formas as formas das folhas, as texturas das árvores, as trepadeiras e raramente o nosso olhar está educado para perceber ou para dar-se conta ou para entrar em contato com o processo que está acontecendo ali porque essa forma ela é provisória assim como a nossa forma é mais fácil de entender isso lembrando que eu já fui um bebê e você é uma velhinha nós estamos em permanente movimento então, por exemplo, quando a gente olha para essa planta a gente olha para a forma dela mas na verdade essa forma é muito provisória ela está em permanente movimento ela é como se fosse um rio ela está correndo a vida está pulsando, está correndo dentro dela eu tenho a impressão, a sensação de que as crianças pequenas elas se dão conta desse fluxo elas não estão vendo as formas elas estão vendo os fluxos e aí a gente precisa chegar perto desse lugar de onde elas estão então, nessas ações presenciais ah, eu vou pular aqui depois eu volto para essa eu vou falar já de alguns aspectos que são importantes, né? e o primeiro é o tempo a percepção do tempo porque o adulto é mais apressado a gente está cheio de coisas a gente está sempre com um relógio e a criança logo ela não tem isso ela está em outro tempo ela está em outra relação com isso ela está em contato com o tempo essencial da vida e na medida que o adulto vai apressando a criança ele vai ensinando para ela esse outro jeito de se relacionar com o tempo então, o tempo é um aspecto essencial de distância de construção do distanciamento das pessoas com a natureza outro aspecto é a intimidade a criança tem essa intimidade e o adulto muitas vezes fala ah, não, isso pode picar isso pode fazer mal ou isso é nojento ou isso é perigoso ou isso pode dar alergia então, o adulto vai construindo na criança esse afastamento da criança e vai consolidando em si mesmo então, e aí também a criança precisa ser livre ela que conduz os processos não é o adulto então, as vivências que nós fazemos elas são bem livres a gente vai escutando escutando no sentido amplo o que as crianças ali estão interessadas e estão sendo chamadas para fazer e vai desenvolvendo confiança até dos pais, das crianças e crianças dos pais e eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão dos medos das fobias que a maioria dos pais que trabalham com a gente tem esse gosto de ir pela natureza mas tem alergia, tem medo, tem fobias e a gente com essas atividades que são bem sensíveis e bem criticadas que vão ajudando as pessoas a superarem a irem transformando essas fobias e medos em relações, em relações construtivas então, para terminar, vou voltar naquele slide lá atrás vou falar quais são as nossas ações então a gente tem os encontros vivenciais a gente tem um blog que a gente escreve toda semana no site da Conexão Planeta o blog também chama Ser Criança Natural a gente dá cursos presenciais e online a gente começou uma experiência agora de um curso online para pais e educadores e nos surpreendeu demais porque o nosso trabalho é todo vivencial mas os participantes do curso tem algum texto, muitas referências mas eles principalmente são convidados a organizarem vivências com suas famílias e relatar essas vivências no fórum do curso e aí é que a gente dialoga e dá feedback e conversa com eles então, tem sido uma experiência bem bacana porque tem participantes de todo o Brasil a gente está começando a segunda turma semana que vem, eu vi que já tem alguns participantes aqui que já falaram comigo mas ainda tem algumas vagas se alguém ainda estiver interessado e o novo projeto que a gente está construindo agora é o de festas infantis de organização de festas nos parques e com a natureza então é isso depois a gente... aqui então o projeto é esse o projeto Ser Criança Natural o site do Instituto Romã a gente no Romã tem vários outros programas para adultos, de formação e é só aí estamos no Facebook, no Instagram e principalmente presencialmente onde a gente tem a oportunidade de estar então, muito obrigada pela atenção obrigada obrigada